E no final da Conferência Internacional Liberdade, Democracia e Boa Governança, um olhar a partir de Cabo Verde, o primeiro-ministro destacou como grande ganho da Conferência Internacional o posicionamento da Cabo Verde como um país de referência. Boa governança, baixos níveis de corrupção e estabilidade são os maiores ativos da Cabo Verde, enquanto um país pequeno, mas que quer ser relevante, afirmou Ulisses Correia Silva. Posicionar Cabo Verde na senda internacional como um país útil e de referência a nível da liberdade e boa governança foi o grande ganho da Conferência Internacional Liberdade, Democracia e Boa Governança que aconteceu na Ilha do Sal, disse o primeiro-ministro, afirmando que Cabo Verde, apesar de ser pequeno, quer continuar a primar para manter os bons indicadores que elevam o bom nome do arquipélago. Aquilo que nós pretendemos, sermos relevantes, pequenos, mas dizemos sempre relevantes, e a nossa relevância é em matérias que são também os nossos maiores ativos. A estabilidade, a boa governança, baixos níveis de corrupção, criar condições para que possamos, com esses ativos, demonstrar que é possível o desenvolvimento, sem recursos minerais, sem óleo, sem petróleo, sem diamantes, mas focando naquilo que é essencial, o capital humano. O capital humano precisa não só de educação, de saúde, mas precisa de liberdade, precisa de democracia, precisa de confiança, precisa de mecanismo que o faça participar. Então, é isto tudo que nós já temos em construção. Eu estou convencido de que, continuando a bater nesta mesma tecla, nos diversos domínios, nas diversas áreas, nós iremos conseguir influenciar positivamente. A Conferência Internacional Liberdade, Democracia e Boa Governança, um olhar a partir de Capo Verde, segundo o chefe do governo, conjugou várias valências com discursos de líderes políticos e uma plateia muito diversificada. Um evento que contou com a participação de conferencistas nacionais, intelectuais, académicos, políticos e especialistas internacionais, figuras que debateram o desafio da política contemporânea.